Música Preparação visita a Papa Francisco atinge no Procento Limanolo Ministro de Obras Públicas Samuel Marçal Sestanei ao encontro com o primeiro-ministro Cairala Xanana Guzmão o relatório com a preparação de visita a Papa Francisco no BCM Timor-Leste Fulan Sestembro Tinané O encontro Samuel Marçal Hateten dado a preparação para a FATIN no Estrada atinge no Procento Limanolo no Twitter Plano Fulan Agosto o projeto Iraque se finaliza O ministro de Obras Públicas para visitar o livro relacionado com a visitar o Papa e o ministro de Obras Públicas e o ministro de Obras Públicas o relatório do progresso do serviço preparação para o Papa Nian o projeto de Obras Públicas é quase que a FATIN atinge 50% e o objetivo é que a construção depois do fim de agosto é que a garantia que a gente remata agora a questão será quando vai ciracelo logístico ciracelo preparação quando vai decoração decorar se a gente vai fazer 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 só em tempo depois em termos de construção quase 50% conclui e eu acompanho ela no serviço de Arruma Tocalan para a acelera espera que até agosto fim de agosto o tudo bem conclui para a estrada para a preparação e para o TACITOLO bem conclui agosto antes na delegação Papa Francisco Rússi Vaticano ralou na inspeção durante Louron Rua Bafat em Sanulo e Adili Nebes se retam visita Rússi Santo Padre durante e Timor-Leste na delegação Nemos aprecia a preparação no Irak Nebe parte e governo na igreja prepara uma Santina de Jesus Marito da Costa GEMEN Tchau